Música Um pudim prestígio, só que esse baixa as calorias, né? Baixas calorias. Como vai? Tudo bem? Tô ótima, Kátia. E o que é melhor, Kátia, você pode fazer no forno comum. Ou pode fazer no micro-ondas em seis minutos somente. Ah, que rápido! Você que já tem a iogurteira, já pode fazer. Em seis minutos tem a espudim maravilhoso. Que bom! Você que não tem, já vai ligando pra 0800-770-7900. Porque bastou assinar a coleção Emagreça com Saúde, iogurteira, Kátia, de presente, sem custo nenhum. Ó, que bom! 48 fermentos top fit, recebe a lancheira térmica, começa a pagar a coleção só em outubro. Que bom! E hoje o frete é grátis pra todo o Brasil. Agora, anote a receita, porque assim que chegar a coleção, mais a sua iogurteira, você já prepara essa delícia de pudim prestígio. A gente vai usar. A gente, olha, seis minutos no micro-ondas. Se quiser fazer em forno comum, banho-maria, mais ou menos uma hora de forno, 180 graus. Tá bom! Agora, a receita, ó, uma lata de leite condensado diet, uma receita, dá mais ou menos uma lata, 320 ml mais ou menos. Esse é aquele diet que tem a receita no site da Top Therm. Tá, magrinho, magrinho. Muito bom! Depois, 250 gramas de iogurte da Top Therm, um potinho desse iogurte maravilhoso. Três ovos. Três ovos. Gente, faça em casa. Tá bom, hein? Depois você vai me contar. Quatro colheres de sopa de chocolate em pó. Chocolate em pó. Uma colher de sopa de margarina light. Isto. E 100 gramas de coco ralado light. Cate, olha que difícil. Difícil. É só isso. Só isso, gente. Aqui, se você for colocar no micro-ondas, é o... Açúcar demerara. Margarina light, açúcar demerara. Bate no liquidificador. Olha que prático. Só isso. Tá pronto. Prontíssimo, Cate. Delícia, hein? Em casa, bate um pouquinho mais. Mistura muitíssimo bem. Gente, dois minutinhos no micro-ondas. Desliga mais dois minutinhos. Desliga mais dois minutinhos. Total, seis minutos. Fica esse pudim prestígio maravilhoso. Não parece que é tão fácil fazer. Facile, Mocatia. Bateu no liquidificador. Adoro receita assim. Também. Cate, você sabe. Todo mundo que está seguindo a coleção. Emagreça com saúde, gente. Tem gente que emagreceu 18 quilos. Tem gente que emagreceu 10, 9, 8. Tudo que queria. Comendo de 5 a 6 vezes por dia, comendo muitíssimo bem. Muito melhor que antes. Você que ligar para a Top Term agora. Acima a coleção. Emagreça com saúde. Emagreça com saúde. Iogurteira de presente. 48 fermentos. Top fit com eles. Você faz esse iogurte natural, maravilhoso. Repõe cálcio, fósforo, vitamina. É aquele emagrecimento, Cate, com saúde. O nome da coleção diz tudo. Recebe lancheira térmica, gente. Começa a pagar a coleção em outubro. E hoje, frete grátis para todo o Brasil. Mas tem que aproveitar hoje essa promoção. Que já há tempos a gente vem dizendo aqui que logo acaba, hein? 5591-7900. 5591-7900. Ou 0800-770-7900. O site topterm.com.br. É claro que você pode aproveitando a promoção. E direto da loja da Top Term. O Afonso Brás, número 400. E já prova o frozen iogurte mais saboroso que existe. Você sabe que você fala, você dá o endereço da loja. A loja lota, gente. Mas também só tem coisa boa. Principalmente nesses dias quentes. E feriado agora, né? Exatamente. Boa pedindo. Vai até lá que você vai gostar pertinho do Parque do Birapuera. Obrigada. Muito obrigada. Uma delícia.